Eu continuo aqui pelo Shopping Aricanduva, agora eu estou na Procópio. Pra você que está pensando em surpreender a sua mãe com aquela roupa esportiva bem confortável, pra sua mãe que faz qualquer tipo de esporte ou que simplesmente gosta de um calçado legal, a Procópio pode super te ajudar com dicas imperdíveis pra você aproveitar. Bom, você vai fazer um tour pela loja pra você ver a variedade que você encontra aqui na Procópio. Aqui você vai encontrar calçados, camisetas, calças e artigos esportivos no geral. A condição de pagamento é sempre facilitada, os atendentes estão sempre aqui dispostos a te ajudar nessa missão de escolher o presentão da sua mãe. O telefone pra mais informações ou pra você sanar qualquer dúvida é esse que aparece aqui no vídeo, 981472597. O presente da sua mãe tá aqui na Procópio. Vem já pro Aricanduva. Tudo de bom.